A gente vai saber como é que, se o casal conseguiu alugar a casa, quanto foi a casa, se foi fácil ou foi difícil. Como foi migrar pra Nova Zelândia, vindo do Brasil pra Nova Zelândia, como é que tá sendo pra passar esse mês aqui. Então assim, tudo, um combo completo. A gente conta que a gente pagou 200 dólares mês. Mês? Não percebem. Eu sei, todas as contas, 200 dólares. Então tudo aqui tá saindo... Foi na internet, luz... Então tá saindo o que, no 680? Não, não dá 680, porque 550 é a semana, né, do aluguel. As contas que deu 198, mais ou menos, é mês. Então por semana deve estar saindo do 200, vamos botar mais 500, 600 por semana. 600 por semana, né? Mas a pergunta que não quer calar, deixa eu espantar. Vamos sentar aqui. A pergunta que não quer calar, Marcão, pra fechar com chave de ouro. Além de pagar essas contas tudo. Mano, só tô escutando daqui a pouco. Então deixa eu te falar um pouquinho. Além de todas essas contas que tu tá pagando, tu trabalha com a mulher também, né? Sim, sim. Dá pra juntar aquele dólar? Sem tudo. Sobra, aqui sobra. Direto, sobra toda semana ou só às vezes? Porque a galera tem uma noção. Eu tenho acordo diferente com a minha mulher. O meu salário geralmente a gente paga todas as contas e o dela a gente paga algumas extras, assim, alguma coisa extra e o resto a gente guarda. Sempre dá pra guardar. Dá pra guardar um valor bacana, né? Tem motivo muito certo aqui, assim, que não tem erro. Não sei. A vida aqui é diferente. As coisas acontecem mais devagar. As pessoas não se interessam pelo que você tem, pelo que você traz no bolso. É, então que a gente vai de pé descalço pro shopping, né? Então se você trabalha num supermercado, se você trabalha num orchard, que é uma fazenda de frutas e comida e tal, ou se você é um executivo, é a mesma coisa. Eles vão te tratar do mesmo jeito. Então a vida aqui é mais simples. Então as pessoas dão valores a outras coisas. O gringo em si, ele é simples. Apesar dele ter grana, ele não usa. Assim, eu tô usando porque eu sou de autestino. Eu gosto de um gutizinho. Não, mas a gente gosta de um bruxo, né, cara? Claro, a gente é um pouco diferente a cultura. Mas o gringo, ele tem grana pra comprar isso daqui de pão de chão. Com certeza. Tá na casa, vai só pro cara no corpo, cara. Você vê? Tá doido. Isso é o que me chama a atenção. Não dá pra guardar, cara. Os caras são feios. Claro, se você chegar aqui e fizer festa todo dia, você vai ter. Você quiser queimando o pé, isso em qualquer lugar do mundo. Aí fica em qualquer lugar do mundo. Se você tem uma boa administração, é como o meme que tem lá no Brasil. O meu dinheiro. Eu não uso droga. Eu não fumo. Eu não vou pra festa. Chegou no ponto. Nós temos que crescer, irmão. Chegou no ponto, cara. Tá entendendo, Magão? Aqui eu prefiro. Se nós não gastamos o nosso dinheiro, nós temos que crescer. Justamente. Não tem como a gente ficar naquela estágia e a gente... Eu sempre vou perguntando para as pessoas que eu vejo aqui que obtiveram sucesso. É um sucesso. Aqui é um tripé. Claro. Primeira coisa... Espelhar sempre quem tem sucesso. Não em quem tá reclamando. Quem tem sucesso... Não, esses aí... Comemório. Esses aí, cara... É aquele que vem pra cá e não quer pegar as régias da vida, né? Isso mesmo. Então, assim, ó... Você tem que ter uma profissão interessante, não é obrigatório, porque você pode trabalhar em hard work aí, você vai arrumar emprego. Tem muito emprego. Tem muito emprego. O comércio tá bem aquecido. Nossa, o comércio... Cleaner, obra... Obra, então, pra ser labor aqui... Pegue a escola. Desculpa. Assim, é o tripé. É um visto bom que você tem que ter, porque você não sai de trabalho, que é um work visa. Você pode vir de turista? Pode. Você vai atrás de um visto. Você pode vir, não tem problema nenhum. É, tem que ser dez vezes mais melhor do que uma pessoa que já vem preparado, tá indo, né? E, assim, o inglês é fundamental? Cara, pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Perguntar o nome, sabe, onde é que bota uma coisa, onde é que pega isso, como é que bota aquilo. Eu recomendo sempre a pessoa dar uma estudada, porque, assim, apesar deles... Eles têm muito boa vontade e... De ensinar, ter passivos, esconder naquela comunicação, né? Mas, assim, pra gente, meu irmão, sabe? Até pra você arrumar uma coisa melhor, né? Claro, com certeza. É o inglês a de portas. É o velho ditado. É o que eu sempre digo. Se você puder estar no Brasil, em vez de usar o seu tempo pra estar fofocando em Facebook, em Instagram, convidando a vida dos outros, vendo o que fulano tá falando, vendo o que aquele influência tá fazendo ou tá deixando de fazer, cai na internet pra aprender inglês, pô. Isso também. O plano vai sair do Brasil? Isso também. Vai sair pro país que fala em inglês? Pô, já começa no Brasil. Verdade. Três anos eu ir sozinho, escrevendo, pega um caderno, porque na minha época não tinha... Seis anos atrás, quando eu vim, não tinha esse Google Tradutor. Se tinha, eu não sabia. Eu vim e sabia agora nos últimos três anos. Ajuda mais tudo. Tá entendendo? Você pega o Google Tradutor, você bota as frases comuns que você usa no dia a dia aí no Brasil e você converte essa mesma frase pro inglês. Daí você vai saber como é que pede uma merenda, pede uma água, pede um chocolate, como pega uma coisa, deixa uma coisa, sobe uma coisa, desce uma coisa. Tá entendendo? No final, ninguém manda de fome, né? É, no final, ninguém manda de fome. Brasileiro se vira, cara. Brasileiro tem que ser estudado muito, que é se vira. Tem muito brasileiro que tem tamanho, eu conheci alguns. Tem. São bacanas. São bacanas, tem muita gente bacana, mas cuidado. É. Tem muito brasileiro, tem muito indiano, tem indiano malandro também. É. Tem brasileiro malandro. Não, com certeza, a gente tá aqui pra alertar todo mundo. Sempre se colhe, assim, eu sempre falo. Sempre o pé atrás. Se colhe sempre uma pessoa que é trabalhadora, que você vê que tá indo certinho, que é casada, que tem uma família estabilizada. Com certeza. Agora, cara, ninguém é bobo, né? Você vai falar com... Cara, a minha vovó já dizia, né? Quem se mistura com um porco, vai fazer com uma parede. O porco é. É que nem aquele ditado que tem na internet que eu posso sempre dizer. Se você anda com quatro caras milionários, tu vai ser o quinto milionário. Irmão. Agora, se tu anda com quatro idiotas, tu vai ser o quinto podar. Vai ser o quinto. Sai dele, né? Tem. E tem. E tem que ter cuidado, porque tem muita gente que chega aqui. Isso, de repente, é até um alerta pra você. Não, pode fazer. Se você tiver os alertas, pode botar os alertas. Tem que ter muito cuidado, porque depois que você chega aqui e vai pro mundo real do dia-a-dia da Nova Zelândia, você vê muita coisa acontecendo. Em relação ao visto, tem mão visto, né? Uma concessão que você tem em entrar no país, tem que ter um cuidado, não cair na mão de pior. Os caras te prometem pra você que eu vou te pagar X, Y, Z, que eu vou fazer um pay-hand. Cara, a gente sabe que tem. Aí chega na hora de pagar, não dá certo, some. Então diz, se você for reclamar, eu te entrego. Isso tem muito. Aqui, principalmente, aqui nessa área de Tauranga, que tem... Eu não sou prova disso, porque eu passei por isso na minha caminhada. Quando eu cheguei aqui, eu já trabalhei com o Kiwi aqui, que o cara me botou pra trabalhar há três dias, não me pagou. Chegou no final, me pediu documento. Peraí, né? Teve mais outra aí, indiano também. Eu saí com o indiano, fiz um acordo com o cara. Chegou na hora, não deu certo também. Quer pagar metade, não quer pagar. Exatamente. Mas aqui é assim, mano. Independente de quem é a pessoa que você vai trabalhar. Independente de qual trabalho. Trabalhou de manhã, pegou o serviço de manhã, final do dia, recebe, mano. Não tem esse negócio, ah, vou te pagar daqui uma semana, vou te pagar daqui a três meses. Não, não tem. Principalmente por dizer que tá chegando, tá chegando estilo peneira. Todo furado. Justamente. Trabalhou, recebe. Malandro, tem em todo lugar do mundo. Tem, tem em todo lugar do mundo. Tanto, tanto o indiano, como o brasileiro também, como qualquer tipo de cidadania, entendeu? Mas tem gente boa também. Tem gente boa também. Que vão ajudar. É que tem brasileiro aqui. Tem brasileiro ruim? Tem, tem demais. Tem brasileiro. Bom, dá informação, realmente ajuda. Chega junto, pega na mão. Nós passamos 24 pra 25 Natal na casa de um brasileiro que eu conheci no curso de um mês. No dia de começo, ela me chamou pra passar Natal lá. Nós passamos Natal lá. Com um monte de brasileiro, vendo que lá de quinto. Muito bom. Pessoal super receptivo, com todo mundo na batalha, todo mundo casado, todo mundo frio, parado de conhecido. Uns já estão com residência, outros já estão com a camisa, outros estão ali na busca. E assim vai, cara. A gente se ajuda. A comunidade brasileira aqui em Itauranga tem seus problemas, aquela, mas se ajuda. A galera se ajuda. Com certeza. É uma dica aqui, uma dica ali. Uns tem trabalho, uns não tem. E você vai. Com certeza. É o que a comunidade tem que ser. O meu papel aqui no YouTube é mostrar que Nova Zelândia é possível sim, para aquelas que querem, né, Neném? Porque tem muita gente que precisa, mas não se levanta do sofá. Ah, Neném? Acha que chegar em qualquer lugar, porque tem uma comunidade brasileira ali, eles vão ajudar, vão botar o tapete de vermelho, nem assim, tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que ficar de pau, tem que pedir, tem que botar, de repente, o orgulho para baixo do braço, engolir saco. Então é o que eu digo, o dever do canal O Mundo com o Modestino é mostrar que Nova Zelândia é possível para quem quer, entendeu? E mostrar também como é que a banda toca aqui, como é que chega, mostrando você que são experiência, prova disso que chegaram agora e estão vivendo isso, atualizado em 2023. então assim, todo, qualquer lugar do mundo que você vai, tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Mas, você pode se comunicar com todas as pessoas, mas desde que tempo é atrás, entendeu? Bota o filtro. Bota o filtro. Exatamente. Tudo vai dar certo. Porque assim, olha, é aquela história, bom, bonito, barato não existe, quando as manhas grandes são descortíveis, vamos lá. Exatamente. O cara já chegando, prometendo um monte de falar, vou te dar um arquivismo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai, mas, né? E aí, vai, mas com o pé atrás, né? Porque às vezes pode ser, né? É, exatamente. Às vezes é teu dia de sorte, né? Pode ser que o cara precise de um tabu buraco ali e não quer desanimar o cara que não vai dar documento, aí diz que dá pra poder segurar. Não sei o que eu não sei. Aí, né, né, então sempre com o pé atrás. Venha com reserva de dinheiro, porque... Exatamente. Planejamento, organização e grana, rapaziada. Não tem como você chegar em lugar nenhum e achar que mil dólares vai fazer milagre. Não vai, não. Tem que ter grana, é que nem conta... É que nem conta de cartão de crédito. Ou tu tem uns 300 pra pagar, ou não paga. Ah, ou tem uns 299, tá faltando um real. Tu vai pagar a conta do Brasil? Não paga. Então isso é de berço, rapaziada. Não é porque você tá indo pra Nova Zelândia que tudo vai ser marioso. É de berço. Então toda experiência de berço que você nasceu no Brasil, se criou no Brasil, se desenvolveu, que agora é homem preparado pra viajar, ganhar o mundo, principalmente no exterior, você já tem a malícia. Então não durma, né? Não viaja. Com certeza. Quando você tá saindo do Brasil pra fora, a sua malícia é que tem que estar em primeiro lugar pra poder você aprender a sair na rua e desviar dos espinhos. Não entendi. Tá entendendo? Porque assim, cara, não é barato. Um real é caro. Quando você começa a trabalhar aqui e ganhar em dólar, ali você vê que as coisas não são caras. É, exatamente. Porque quando a gente chega convertendo, se converter, aí realmente você chora. E chora. Chora. E se ficar aqui há muito tempo com o real, vai e vai embora. Vai embora. Tem que chegar aqui. Tem que chegar aqui que nem um leão. Derretendo. Ah, se for trabalhar de pedreiro, eu vou trabalhar de label, eu vou trabalhar aqui. Exatamente. Chegou hoje, no outro dia, rua, meu irmão. São cinco horas da manhã às cinco, seis, sete, oito, nove, dez da noite. Fora. A não ser que você vem com muito dinheiro, né? Exatamente. Aí beleza, vai passear primeiro, vai curtir agora. Exato. Você tem que ir pra tomar uma prata, ganhar dinheiro. Exatamente. Vai pra rua. Vai em qualquer coisa que aparecesse igual. Porque assim, a diferença minha do meu canal pro canal da galera que já mora aqui, que é o canal da galera, ele, tipo assim, ele mostra a Nova Zelândia, vende a Nova Zelândia pra quem tem grana. E o meu canal, mano, já é diferente. Eu venho na Nova Zelândia conforme com uma pessoa que não tem grana. Uma pessoa chegar já, já, já correu. Tá entendendo? É que nem, tipo, você tá no Brasil, você tem um Corolla, eu tenho um gol quadrado. Tu bota no teu Corolla, Pirello. Qual de qualidade. Enquanto o resultado mesmo, Pirello, no gol quadrado, bota o Rimou. Rimou. Entendeu? Vai durar pouco mais anos. Exatamente. Mas se você tá chegando desse jeito, com um gol quadrado, durando um pouco, mais andando, mais ainda você tem que ser dez vezes melhor do que uma pessoa que tá chegando calçado. E de repente... Uma pessoa que tá chegando com tempo. Essa pessoa usa até em favor dela, porque o cara que tá afogado, ele vai esperar. E aqui é um país gostoso. O cara com dinheiro, ele vai curtir. E vai relaxar. O cara que tá com sangue no olho, ele tá saindo da frente. E de repente ele vai gastar o dinheiro nele todo, porque, cara, é bom. O país é bom. É gostoso. Tem cada lugar lindo. Agora eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades aqui em volta. Nossa. Eu prefiro... Já fui em Talpo? Já fui em Talpo. Amor em Talpo. Cara, eu amo em Talpo. Já fui indo mais para a próxima. Roteiro, hoje eu estava muito bem. Todo mundo do lado de fora, com jet ski atrás, com barcão atrás, os caras rasgando ali nas ruas, às vezes com aquele mustangão, os carros clássicos e tal. Não, é... É de Talpo é foda, mano. Talpo pra mim é como se fosse a Califórmula. Não. Como se fosse a Califórmula. O próprio Mão de Mangaminho aqui, cara, também é lindo, com uma pista ali, com um monte de dinheiro, com um tubo, mano, cara. Pô, é... É a qualidade de vida. Eu sempre falo isso. Qualidade de vida em primeiro lugar. Nova Zelândia, o cara que quer ficar rico, pode ficar rico aqui. Ok? Vai trabalhar, vai ficar rico. Mas assim... Ou dá até a receita que vai servir pra tu. Quer ficar rico na Nova Zelândia? Trabalha aquele tempo. Se ajeita financiar, documentalmente. Tá com tudo concretizado, pula pra ser patrão. Justamente. Aprende uma profissão na construção. Aprende como pintar uma casa. Tyler. Tyler. Pásco. É... Comprou um avãozinho de 3 mil dólares e os equipamentos. Pega pra... Empresinha de lei por aí, ó. Um monte de validez dias aí, ó. E ganha, mano. E ganha. Eu trabalho com carro na Nova Zelândia. Exatamente. Eu trabalho com carro na Nova Zelândia. Hoje. Foi de 5 anos aqui o Rafa na Nova Zelândia. Qualquer coisa que você vai comprar, eu compro. Eu tenho certeza de mim. Eu chego na loja ali. Tem muita oportunidade. Passa o cartão, o carro sai. Tem muita oportunidade. Pra quem tem uma visão, assim, de empreendimento, empreendedor, enxerga muita, mas muita oportunidade aqui. É, exato. Principalmente nessas cidades fora de Auckland. Porque Auckland vai todo mundo. Isso é uma impressão minha, tá? Eu não sei se você concorda com isso. Não. Mas aqui por Tauranga, né? Você pega aquele Peku aqui. Essas cidades mais periféricas aqui, da própria Tauranga. Nossa, que fácil. Pessoas sem serviço, assim, ó. Na Nova Zelândia precisa muito. Pessoas sem serviço, mão de obra. Agora, os indianos estão tomando espaço. Estão chegando. É, por isso que eu digo. Os brasileiros têm que chegar mais em massa. O brasileiro tem que chegar forte na Nova Zelândia. Eles já perceberam isso. Eles já perceberam isso. Então, ó. Os indianos estão tomando de conta do mundo. Estados Unidos, indianos. Com certeza, Inglaterra. Portugal, indiano, tá dominando lá. Os caras trabalham. Canadá, indiano, tá dominando. Aqueles caras que tem uns panos aí na cabeça. E sobre eles me rolar porcina. Não é daquela época, não. Os me rolar porcina, tá aqui, ó. A rapaziada mais velha vai lembrando. Exatamente. Então, a galera tá dominando. Tá dominando até os países lá. E são gente boa. Não, são gente boa. Não todos, né? Não todos. Mas... Eu gosto da comida ali. Exatamente. Dentro da nacionalidade. Tem as pessoas ruins. Tem as pessoas boas. Mas são gente boa. Eu conheço muitos deles. São gente finíssima. Entendeu? Mas, assim, Nova Zelândia e Austrália estão precisando mais de uma visão dos brasileiros. São dois países aqui que, independente da sua situação, se você quiser chegar pra vencer, você consegue. Justo. Por experiência própria. Eu não tô aqui na Nova Zelândia 20 anos, 30 anos, dentro da minha caixinha de fotos lá em Fiocca sem ver nada. Eu tô na rua vendo o desenvolvimento da Nova Zelândia, vendo ocorrer dia por dia. E eu costumo dizer, o mercado da Nova Zelândia, igual o mercado da Austrália, são dois mercados fortíssimos. Só que aqui não tem xenofobia. Não tem xenofobia. A galera gosta da gente. A galera gosta da gente. Exatamente. Eles param pra conversar, perguntar de onde você é, como é que é. Eles gostam. O que é, assim, te abraçam. Exatamente. Eles são muito parecidos, né, com o brasileiro. Exatamente. Quando eu me pareço, eles têm esse, né, essa coisa do toque, do abraço, de pintar, né? Esse negócio do corporal, né? Do corpo a conversa. É bem diferente. Se eu pego um laser, ele não é assim. O americano já não é grande. É. Agora aqui a galera é... Mas ainda tem americano morando aqui também. Tem, tem. Americana também. Eu sei. Na minha rua, tem quatro morando lá. Claro, né? E aí com a bandeira da América arteada na frente aí. Aí toda a vida eu digo assim. Eu não sabia que a América foi colonizada pelos Estados Unidos, não. Eu venho com ele de todo dia. Aí ele... Deixa de conversa, cara. Estados Unidos é muito bom. Vai pra lá. Tá bom de voltar pra lá. Não, volta pra lá. Não, gosta de pintar que é caro. Então tira essa bandeira. Bota daqui. Exato. Bota daqui. A gente ainda tem um curzão em cima da bandeira. Aí de tanto eu falar isso, eles têm a da América e da Nova Zelândia do lado. A porta da Nova Zelândia é mais alta. É, a porta é mais alta. Eu também. Pois é. Mas tá tranquilo, tudo isso com fogo. Tá gostando da Nova Zelândia? Trabalhando muito. É... Graças a Deus. Caçador do dólar, né? Tem que correr atrás, né? Dá pra sobreviver bem o país que você trabalha e você vê retorno do seu trabalho. Que não só na questão dos impostos apresentados, os impostos são altos, não são baixos. Mas mesmo assim ainda sobra. Mas só que você vê o retorno do seu imposto. Vê o retorno. As estradas são impostos. Outra também. Deixa eu te dizer que eu acho que eu não sei se tu ainda passou. Todos os impostos que você paga na Nova Zelândia, apesar de ser altos, nos Estados Unidos é 21%. Aqui é de zúlio. Lá ainda mais alto. Mais alto. Mas apesar de você pagar imposto na Nova Zelândia, todo final do ano, dezembro pra janeiro, tudo de imposto que você pagou durante o ano, 92% volta pro tambor. Isso é fantástico. Então, todo imposto, você que tá reclamando, tá trabalhando na Nova Zelândia, tá tirando... Tá pagando muito imposto. Tá pagando muito imposto. Isso aqui, não te preocupa não, cara. Dezembro pra janeiro, 92% de tudo que tu chorou, vai voltar pro teu bolso. Tá lá na tua pontinha, automático. Ah, velho, preciso eu fazer alguma coisa? Antes precisava. Você ir no My ID, se programar tudo direitinho pra perceber. Agora é automático, irmão. Todo final do ano, dezembro pra janeiro, tá lá na tua pontinha. 92% de imposto que tu chorou o ano, tô indo pagando. Tá lá. E esse imposto que eles ficam, volta pra você, em forma de serviço, de estrada conservada pequena. Não, isso assim, esses 8% vão pra estrada e pra infraestrutura. Mas 92% em espécie vai estar na tua pontinha. Sim, volta pra você. Mas eu fiz uma comparação, a segunda comparação. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo com 400.000 habitantes. Aqui, onde eu moro, tem 150.000, 160.000 habitantes. A diferença de infraestrutura, uma cidade do interior de São Paulo com 450.000 habitantes, uma cidade de 160.000 habitantes aqui, é, assim, é um abrigo, é um assustador. Essa cidade de 160.000 habitantes é equivalente a uma cidade muito grande no Brasil em termos de infraestrutura, porque tem shopping, centro comercial, shopping, tudo quanto é canto, é rodovia, é um viaduto, a pista bem sinalizada, a pista tapete, tudo limpo. Você anda na rua do Porto, no caso de Porto aqui, é limpo, não tem nada. E aí